Meu lugar favorito pra sair é um bom restaurante. Primeiro é o quarto, sabia? Depois, segundo lugar, um cinema ou sala de TV. Meu drink favorito é um bom vinho. Olha, Itália. Sou um cidadão italiano, né? Não podia ser diferente. Jogar golfe e depois um bom churrasco. Responder meus directs. Degustar bons vinhos, uma boa conversa, um bom papo. Passear, viajar, aproveitar os excelentes lugares que o mundo oferece.